Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter pra gente falar sobre a corneta que o técnico do rival, Renato Portaluppi, deu para o técnico colorado, Mano Menezes. E aí, essa corneta é válida? A gente também fala do mercado de transferências. O Inter fechou o seu grupo para o restante do primeiro semestre até a próxima janela que abre no início do mês de julho. A gente também fala da sequência, a maratona do mês de abril para o Grupo Colorado, que tem baixas muito importantes no seu elenco também para esta sequência. Antes disso, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. O teu like e a tua inscrição são muito importantes, dão uma força enorme aqui pro canal. Então já deixa o like agora pra não esquecer, já deixa o like, te inscreve no canal e aperta no sininho pra ser notificado dos próximos vídeos, conto com o apoio e a colaboração de todos. E claro que esse vídeo e todos os outros com apoio, ó, kto.com, kto.com. Eu avisei vocês ontem, vitória do Grêmio no tempo normal, tempo regulamentar, não vai ter mistério, muito susto pro Grêmio, dito, feito, e tu usa o código Dias, ganha 20% de freebet e dá lá uma brincada em kto.com. Tá certo, pessoal? Bom, ainda repercutindo justamente esse título gaúcho do Grêmio, não pra falar de Grêmio, né, aqui a gente fala de internacional, mas na coletiva do técnico ex-campeão Renato Portaluppi, teve corneta pro técnico colorado Mano Menezes. Renato fez uma corneta, aliás, duas cornetas pro técnico Mano Menezes, uma até citando o Mano e a gente traz aqui o que que o Renato falou. Primeiro ele falou que não é fácil o que já fizemos nesse ano. Contratamos jogadores, alguns saíram, mudamos nosso estilo de jogo e volta a repetir. Conquistamos já dois títulos, o gauchão e a recopa gaúcha. Muita gente fala, ah, mas é o campeonato estadual. Muita gente ficou de fora e viu a gente hoje pela televisão. Essa é uma indireta, né, porque o Inter não se classificou pra final, acabou vendo pela TV, de fato, a final do campeonato gaúcho. Mas depois ele cita o Mano, ele diz, eu gosto muito do Mano Menezes, mas vou lembrá-lo que quem está insatisfeito e triste hoje somos nós, gremistas, porque nós não ganhamos o título invictos. Perdemos aquele jogo contra o Ipiranga, no qual nós poderíamos ter goleado aquela partida no primeiro tempo. Isso porque o Mano falou, depois da derrota, qual que seria o reflexo da derrota no Grenal. E aí o Mano falou que, caso o Inter fosse campeão, não seria campeão invicto, era só isso que mudava aquele tipo de derrota. E aí ficou essa corneta do técnico Renato Portaluppi pro técnico Mano Menezes, que assim, é do jogo, é normal, ainda mais se tratando do Renato, é natural que ele haja dessa forma, nem vou entrar muito no debate, se tá certo ou errado, vocês podem deixar aqui a opinião de vocês do que vocês acharam disso, tá certo? Bom, pessoal, o Inter acabou, então, não conquistando o título gaúcho. Agora é passado e é pensar nas estreias de Copa do Brasil, já teve a da Libertadores e também teremos de Campeonato Brasileiro. O Inter que vai ter um abril, cara, complicado, tá? Um abril que começou já com o jogo contra o Independiente Medellín pela Libertadores. Tem agora, no dia 11, o CSA, terça-feira, 8 horas da noite, estaremos lá no Estádio Beira-Rio, Inter e CSA. Quatro dias depois, a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, 18h30, no Castelão fora de casa. Três dias depois, o Inter recebe o Metropolitanos da Venezuela no Beira-Rio, às 19h, e é isso no dia 18. Dia 23, cinco dias depois, 11h da manhã, tem Inter e Flamengo, jogaço, bom horário no Beira-Rio, o Inter não vai precisar viajar, vai ficar uma semana inteira em Porto Alegre. E aí, o penúltimo jogo do mês de abril é o jogo de volta contra o CSA e depois finaliza no dia 30, três dias depois do jogo contra o CSA, contra o Goiás, em casa, às 18h30, no Beira-Rio. Uma sequência de sete jogos importantes, entre início aí de Libertadores, que já começou, mas teremos aí, nesse meio tempo, mais um jogo, dois jogos de Copa do Brasil e três de Campeonato Brasileiro, uma sequência bastante cruel para o Inter, que não terá o lateral direito Fabrício Bustos, por exemplo, nessa sequência. Você está tentando a recuperação do Mário para essa sequência, mas para o jogo contra o CSA é praticamente impossível. Em contrapartida, o René está voltando, mas ainda assim, o Inter vai jogar a cada três, quatro e, no máximo, cinco dias. Então, a parte física, que é muito criticada pelo torcedor do Internacional, vai ter que aparecer neste momento também. Bom, pessoal, em relação a essa sequência, também tem fechamento de janela de transferências daqui a 11 dias. Daqui a 11 dias, fecha a janela de transferências para o Internacional. O que ainda pode acontecer, tá? Eu fui atrás de algumas informações, detalhes sobre essas últimas chegadas e também o que ainda pode acontecer, tá? O Inter não deverá fazer mais anúncios até o dia 20. Mesmo que esteja, sim, buscando um meia, essa é a ideia do Inter, ter mais um meia no elenco, é possível que isso fique para o meio do ano. Explico aqui, tá? O Internacional está trazendo o Jadias e quem quiser ver as primeiras palavras do Jadias, já como reforço do Inter, aconselho a assistir o último vídeo, que eu estava na zona missa da Arena ontem, conversei em duas oportunidades com o Jadias, confirmou, vai ser reforço do Inter, chega na segunda-feira para ser apresentado. Gabriel Barros do Ituano também, o Inter pagando aqueles 2 milhões e meio de reais, 50% do jogador, um contrato de 4 anos para o atleta de 21 anos. Então, Gabriel Barros, 21 anos, Jadias, 32 anos vindo do Caxias, são os dois reforços para fechar essa janela do Inter, que teve antecipação do Arangues, que teve a chegada também do Gustavo Campanaro, e eu digo nessa reta final de janela, né, porque a janela está desde o final do ano passado, mas o Internacional que vai se programar para o meio do ano. Por quê? No meio do ano tem a chegada do Ener Valencia, o Inter vai querer a chegada de um meia e possivelmente mais uma peça de reposição para o Carlos de Pela, porque até o Inter deve sofrer baixas, o Johnny tem uma tendência de ser vendido no meio do ano, o Maurício pode ser vendido agora para o Bragantino também, então o Inter deverá ter baixas no elenco, vai precisar se reforçar também. E aí existem duas situações, a principal do Matias Rojas. A informação é de que o Inter deve tentar uma carga e oferecer um pré-contrato para ele chegar de graça no meio do ano, o Inter só teria que pagar luvas, é um negócio que o Inter pode tentar, mas vai ter que botar grana na mesa, não só em luvas, mas de salário, porque ele já teve duas propostas do Botafogo, proposta do Atlético Mineiro, o Mundo Árabe demonstrou interesse no Paraguai de 27 anos do Racing, o Inter, caso de fato tente e 100% fechar, e o Inter quer isso, já abriu negociações outra vez e a gente trouxe aqui no canal, mas agora a informação é de que o Inter deve tentar uma carga nova no Matias Rojas, o Inter vai ter que colocar a grana na mesa, não tem o que fazer, o Inter vai ter que jogar esse jogo. Em relação ao Martegani, é o nome de convicção do Mano, o Mano gostaria muito de contar com o Martegani, seja agora ou no meio do ano, ele teve uma lesão recente no tornozelo, vai ficar aí mais duas semanas e meia agora, foi na última semana na Copa da Argentina, vai ficar mais duas semanas e meia parado, não é algo que preocuparia por uma chegada em julho e o Inter pode, quem sabe, tentar. O Inter se incomodou, fez a primeira oferta de 2 milhões e meio de dólares, o São Lourenço tinha dado o aceite, o jogador também queria muito vir para cá, pelo que eu conversei já com o staff e já falei aqui no canal também, mas a situação não andou e o Inter pode tentar. O Rojas de novo e o Martegani de novo e essa é uma tendência para a janela do meio do ano. Para agora, até dia 20, daqui a 11 dias, a tendência, e pelo que eu conversei com uma pessoa importante do Inter, de fato, é mais ou menos por aí, o grupo está fechado com essas chegadas do Barros, do Gia Dias e do Campanharo e, claro, a antecipação da chegada do Charles Arendt. Mais tarde aqui no canal eu quero trazer um resumo de como está o grupo do Inter, quantos jogadores tem, quantos jogadores de linha, zagueiros, laterais, o que precisa ainda o Internacional, eu vou trazer esse resumo aqui no canal. Então eu já peço mais uma vez a colaboração, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, o teu like e a tua inscrição são muito importantes, pode jogar esse link desse vídeo em todos os grupos de WhatsApp, de família, amigos, traz o pessoal para curtir aqui o canal Lucas Dias Repórter, te inscreve, deixa o like e ativa as notificações, tá certo? Um abraço e até a próxima.